Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Aqui eu tenho 12 gramas de gelatina sem sabor, 200 ml de leite de coco, um vidrinho daquele pequeno, uma gelatina sabor morango, uma vermelhinha, você pode utilizar da sua preferência, a marca que você quiser, 200 ml de creme de leite, uma caixa, uma caixa de leite condensado de 395 gramas, e aqui eu tenho uma xícara de chá de leite em pó, aqui eu estou usando leite ninho, você utiliza o leite da sua preferência, 200 ml de água quente e 200 ml de água gelada. Começo dissolvendo a gelatina de morango em 200 ml de água quente, e vou mexendo, aqui eu estou mexendo com fuê, e na sua casa você pode mexer com uma colherzinha da forma que ficar melhor para você. Eu vou preparar essa gelatina reduzindo um pouco da água de acordo com o fabricante. Então do certificado de que ela ela está bem dissolvida, né, para não ter nenhum daqueles gruminhos, eu coloco a água gelada. E mexo bastante, para que fique uma mistura bem homogênea. Aqui eu vou utilizar essa forma de plástico, ela está untada com um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo, mas é importante untar, para que depois, na hora que você for desenformar, você não tenha dificuldade para desenformar a gelatina. Se você não untar não, ela até desenforma, mas às vezes pode ficar grudada alguns pontinhos e você tem que tirar com a faquinha. Dividi aquela gelatina que eu havia feito em duas partes, então dividi ela em duas partes de 200 ml. E eu vou colocar agora na forma, uma parte e a outra eu vou reservar, para a gente colocar depois. Aqui eu já coloco aqui a gelatina e vou levar para a geladeira, para gelar, até essa gelatina criar consistência. É necessário deixar lá. Eu coloquei direto no congelador, durou mais ou menos uns 20 minutinhos, mas tem que ficar de olho para não pedrar. E aqui, enquanto a gelatina vai ficando consistente, eu aproveito já para ir, para dar continuidade à minha receita, eu vou agora hidratar essa gelatina aqui sem sabor, um pacotinho, vem dois pacotinhos, a gente vai pegar só um, vai usar só um pacotinho. E aí eu vou hidratar ela aqui em 5 colheres de sopa de água, em temperatura ambiente. E assim que ela estiver bem hidratada, eu vou levá-la ao micro-ondas, para que ela dissolva e fique líquida, né? Porque agora ela vai ficar bem porosa. Olha como que ela fica porosa, mas ela já está hidratada, mas ainda não está na consistência para a gente trabalhar. Então, agora eu vou levar ao micro-ondas para ela dissolver. Eu vou levar a 15 segundos no micro-ondas, mas aí você fica de olho, vai depender da potência do seu micro-ondas. Olha só como que ela fica, fica bem líquida, ó. Já está no ponto para ser trabalhada. Aqui nesse recipiente, eu vou colocar a gelatina. recipiente, eu vou colocar todos os outros ingredientes que estavam faltando, com a exceção da gelatina. Eu acrescento ela por último. Assim que eu colocar esses ingredientes, bato um pouquinho e depois acrescento a gelatina. E mexo mais um pouco. Aqui eu estou utilizando o mixer, mas aí na sua casa você pode usar o liquidificador. O resultado será o mesmo. Se você está gostando da nossa receitinha, não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu joinha para eu entender que você está gostando das receitas. Compartilhe com as suas amigas para que elas também aprendam a nossa receitinha. Aqui eu reservei, deu 600 ml de mistura de creme branco, eu reservei 400 ml e sobraram aqui 200 ml. Nesses 200 ml eu acrescento aquela gelatina que havia sobrado lá no início, que eu havia reservado no início da nossa receita. E agora eu vou misturá-la aqui e mexo bastante até essa mistura ficar bem homogênea. E vou colocar na gelatina que estava lá no frizz. Mostro a seguir. A gelatina ficou assim ó, muito bonita, bem linda, com as camadas bem divididas, fica saborosa, muito gostosa, muito gostosa que fica essa gelatina e é muito fácil de fazer. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus, tenha um bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, toda a sua família. Volte sempre aqui para ver nossas receitinhas. Tchau!